Música Muitas jovens buscam a semelhança das celebridades. Virgínia, influenciadora digital, se tornou exemplo do corpo perfeito para muitas meninas, principalmente com a geração Z. Chay trabalha na internet há sete anos. Ela acompanha suas inspirações pela tela do celular. Eu treino já há alguns anos, faço dieta e eu não estava conseguindo um resultado legal na minha barriga porque, como eu falei, tem coisas que só a estética faz, coisas que só a musculação faz. Então, resolvi aliar uma coisa com a outra. É comum muita gente se olhar na frente do espelho e desejar fazer algum tipo de mudança. É daí que vem um balanço surpreendente. A procura por procedimentos estéticos no ano passado cresceu quase 390%. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ouviu quase 1.300 pessoas. Desse montante, 80% já fez algum procedimento estético. 54% por mulheres e 24% por homens. Esta profissional de estética explica que a procura dos procedimentos aumentam nos períodos festivos. Pós pandemia, alguns tiveram muito aumento de peso. Nesse aumento de peso apareceram estrias, gordura localizada, celulite. E isso fez com que as pessoas começassem a se observar. Além do uso das redes sociais. Então, elas acabam vendo pessoas bem conhecidas, influências, atrizes. Pessoas que estão com um corpo bonito, estão se cuidando. Mas é preciso cuidado com o desejo, às vezes precoce, de mexer no corpo. O importante é sempre procurar um profissional qualificado. Que tenha a liberação dos órgãos competentes, como a Anvisa, para que não tenha contaminação, para que não tenha nenhuma intercorrência. Se afeta sua autoestima, invista em você, mulher. Porque vale muito a pena a gente se olhar no espelho e se sentir mais bela, mais bonita. Isso aumenta a nossa confiança. Isso aumenta a nossa confiança.